Ah, caiu porque o chão tava moiado. Se tá moiado, vá na maciota, pra quem rolar cabo. Hum, chão de motoqueiro na cidade de Bitinga, que daqui a pouquinho a gente vai ver a movimentação. Cidade que é movimentada, né, Colim? Tem gente de tudo quanto é canto. E tem o povo de Bitinga também. Tem um que tá escalavrado, ralou com o tovelo, o joelho. Capital nacional do bordado, né, Rodrigo? Sempre muito movimentada e aí acabou ralando. É aquele ferimento, rapaz, aquilo arde, hein? Hum, contato com a roupa. Bom, enfim, ainda bem que nada de mais sério aconteceu. Foi ali no cruzamento da Miguel Landim com a Victor Maida, região importante ali da cidade de Bitinga. As imagens das câmeras de segurança vão mostrar. O motoqueiro, Rodrigo, ele derrapa. Acaba perdendo o controle. Veja ali, ó. Ele vai derrapar, ou escorregou, caiu, bate ali. Toca na traseira daquele carro prata que tava passando, exatamente no momento, passando pelo cruzamento, né? No momento em que o motoqueiro, ele sofre essa queda. E aí a explicação, Rodrigo, ou desatenção, ou a pista molhada. O motorista, o motoqueiro, o motociclista, ficamos todos nós aproximadamente 15, 20 dias sem nenhuma gota de chuva. Choveu, a pista tá escorregadinha, mas o motorista, o motociclista e o motoqueiro ainda ficam naquela zona de conforto. E é natural que isso aconteça, Rodrigo. E é por isso que os especialistas, eles são assim, eles são meio que unânimes, né? Virou uma unanimidade. Mudou o tempo, você tem que mudar completamente o seu comportamento ao volante, ou no guidão ali da motocicleta. Por quê? Porque você tem a pista escorregadia, a visibilidade às vezes não é boa. Você tem o efeito de um nevoeiro. Hoje, por exemplo, aqui em Bauru, uma névoa densa cobriu a cidade nas primeiras horas da manhã. Enfim, mudou o clima, mudou o tempo, tem que mudar o comportamento ao volante. Se não, acontece isso aí. E esse tipo de ralada, hein, Rodrigo? Ah, e esse arde, hein?